E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu trago um vídeo aqui pra vocês de como fazer o cancelamento da sua assinatura do Disney Plus pra você que não quer mais estar utilizando o serviço do Disney Plus. Bom, mas antes de eu explicar pra vocês como fazer esse cancelamento, eu queria estar pedindo pra vocês estar deixando aquele like aí no vídeo, pois isso ajuda muito. Bom, e pra gente poder fazer o cancelamento aqui do Disney Plus, vale dizer que ele não é feito pelo aplicativo do Disney Plus. Pra isso, você vai precisar estar acessando a sua Play Store. Bom, agora aqui na Play Store, pra gente poder fazer o cancelamento, a gente precisa estar se atentando a uma coisa. Caso você tenha mais de uma conta Google na Play Store, igual eu tenho, você vai precisar verificar qual é a conta que você fez a assinatura do Disney Plus. E como é que você vai saber se você tem mais de uma conta no Google Play? Pra isso, basta você clicar na sua foto, daí agora aqui ele vai abrir esse menu aqui com algumas opções. Pra gente verificar se a gente tem mais de uma conta Google, você vai clicar aqui em cima e vai ver as contas Google que você tem na sua Play Store. Mas eu aqui sei que eu fiz a assinatura na minha conta principal do Google, então que seria essa aqui que tá logada na Google Play. Então eu vou clicar aqui no perfil. Agora aqui no perfil, eu vou vir em pagamentos e assinaturas. Daí agora aqui em pagamentos e assinaturas, vocês vão ver quatro opções. Formas de pagamento, assinaturas, históricos e verbas e resgatar código. A opção que a gente vai vir é assinaturas. Daí agora aqui em assinaturas, é onde você vai ver todas as assinaturas que você tem ativa na sua conta do Google Play. No meu caso aqui, eu só tenho o Disney Plus. Então só vai estar me mostrando o Disney Plus. Daí agora aqui pra gente poder fazer o cancelamento do Disney Plus, é muito fácil. Basta você vir aqui nessa opção aqui embaixo, cancelar assinatura. Agora aqui o Google Play quer saber o motivo pelo qual você tá cancelando a sua assinatura do Disney Plus. Aqui vai ter algumas opções que você pode estar selecionando. Como? Não uso o serviço com frequência. Tive problemas técnicos. Descobri um aplicativo melhor. Razões financeiras. Outros. E me recuso a responder. Aqui você vai estar marcando a opção que você achar melhor pra você. No meu caso aqui, eu vou marcar razões financeiras mesmo, ou descobrir um aplicativo melhor. Vai no aplicativo melhor aqui mesmo, e vou clicar aqui em continuar. Agora aqui em cancelar assinatura, vocês vão estar vendo duas opções. Cancelar assinatura e manter assinatura. A opção que a gente vai estar vindo é cancelar assinatura. Feito o cancelamento da assinatura, logo abaixo do nome Disney, você não tá vendo que foi cancelada. E a minha assinatura aqui, acaba dia 10 de agosto de 2023. E após essa data, não haverá mais nenhum tipo de cobrança relacionado ao Disney Plus. Bom pessoal, então é dessa maneira que você faz o cancelamento da sua assinatura do Disney Plus pelo celular. E se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma, eu peço pra você estar deixando aqui o like aí no vídeo. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou você tenha alguma sugestão pra mim, vocês podem estar deixando um comentário aí no vídeo. E lógico, se você quiser receber mais tutoriais e dicas como essa aqui, se inscreva aqui no canal. E nos vemos no meu próximo vídeo.